Hoje, vamos iniciar uma série de vídeos sobre raciocínios rápidos e diretos utilizados no Tribunal do Júri. O julgamento foi antecedido por uma enorme expectativa em Congonhas. Os réus, um pai e um filho, com um aporte e a utilização de estacas de madeira e um canivete, mataram duas vítimas, que eram, respectivamente, seus sobrinhos e primos. A motivação tornava o contexto ainda mais repulsivo. Os irmãos ficaram indignados ao tomarem conhecimento que o primo desferiu um soco no rosto da própria avó. A senhora, de 82 anos, além de se locomover com dificuldades, convivia com sérios problemas cardíacos. Os irmãos, então, resolveram jogar as roupas do primo pela janela e disseram, em alto e bom som, que ele nunca mais colocaria os pés ali. No começo da noite, no entanto, o réu retornou para casa e, com a ajuda do pai e de uma terceira pessoa não identificada, começou a recolher estacas de madeira, pedras e um facão sobre a carroceria de uma caminhonete. A movimentação atípica assustou uma vizinha, que logo em seguida enviou uma mensagem de WhatsApp aos irmãos, informando o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, os réus desferiam os últimos golpes nas vítimas. As poças de sangue se espalharam pela avenida e os acusados, ao começarem a ouvir os murmúrios de revolta dos vizinhos, fugiram imediatamente do local do crime. No júri, sustentei o concurso de pessoas e disse que as condutas dos réus evidentemente se completavam. Existia ali um liame subjetivo e um nítido encadeamento de atos que juntos resultaram nos homicídios. Mas, de repente, o defensor, de forma brusca, interrompeu a minha exposição e disse que não existiam marcas de pauladas no corpo de uma das vítimas. Eu olhei com atenção e respondi que o laudo médico, pelo contrário, registrava a incidência de escoriações e feridas contusas, e que estas foram provocadas por um instrumento contundente. Mas ele, com uma expressão que beirava a insolência, ratificou que não existiam tais marcas. Em seguida, eu olhei atentamente para o defensor e também para o conselho de sentença e disse Ora, doutor, estou aqui com um livro de medicina legal de Delton Cross e que diz expressamente que instrumentos contundentes, como é o caso de uma estaca de madeira, causam escoriações e feridas contusas. Em quem, sinceramente, o senhor acha que os jurados vão acreditar aqui hoje? No senhor que bate no peito e quer assumir as funções de médico ad hoc? Ou em um dos maiores legistas brasileiros de todos os tempos? Em quem? Fiz uma pausa e depois prossegui. Doutor, cada macaco e seu galho, doutor. Se necessitarmos de uma avaliação financeira, chamaremos um contador. Se for uma questão sobre segurança de barragens, precisaremos da expertise de um geólogo ou de um engenheiro de Minas. E é claro que as questões de saúde são afetas exclusivamente aos médicos. Tanto é assim que o Código Penal, em seu artigo 282, tipifica como crime o exercício ilegal da medicina. Superada essa primeira etapa, o advogado, durante o seu tempo de exposição, começou a bater a estaca de madeira nos móveis do salão do júri e a dizer energicamente. Ora, se o que o doutor promotor disse fosse verdade, o réu teria partido a cabeça da vítima ao meio. E o facão, doutor? Por que eles não utilizaram essa arma? A intenção não era de matar? Indagava o advogado, com os braços abertos e um claro gesto de desafio. Doutor, fiz as anotações de praxe e logo no começo da réplica retomei o debate por esse ponto. Diz-se, Doutor, a estaca de madeira não foi utilizada com a função precípua de matar, mas sim para diminuir a capacidade de resistência de uma das vítimas. Neste momento, o outro réu, aproveitando-se que a vítima defendia a cabeça, e exatamente por isso, as escoriações e feridas contusas no antebraço, desferiu golpes de canivete no tórax e na barriga do ofendido. Mas a menção ao facão mostra flagrantemente que o senhor desconhece, por completo, o local dos fatos. A luta se iniciou em uma avenida e se prolongou por 62 metros, é o que diz o laudo, até que as vítimas fossem atingidas quando estavam de costas para o muro. Neste momento, o réu mais novo estava muito mais próximo da casa da sua avó do que do local de início da luta. Este é exatamente o X da questão. O facão caiu logo no começo da contenda. Neste momento, mostrei de forma paciente as fotografias aos jurados e disse, O réu se dirigiu até a casa de sua avó, que se localizava a menos de 20 metros do último lugar em que estavam e se apossou de um canivete. Mas, respondendo a uma questão que foi levantada exatamente pelo advogado, Vemos que o fato de os réus levarem um facão mostra, de forma irrefragável e conclusiva, que a intenção deles era de ceifarem as vidas das vítimas. Neste júri, o advogado deixou de observar a possibilidade de extensão e elasticidade dos argumentos. E o resultado, por consequência, lhe foi desfavorável. Após quase 48 horas de sessão, os jurados condenaram os réus por homicídios duplamente desqualificados. Grande abraço a todos.